Já que nós estamos falando em festividade, gente, o Natal está se aproximando, a gente fala agora sobre as festividades de final de ano. Será que as pessoas estão já preparando as suas residências? Já estão enfeitando? Já enfeitou a sua casa, Totó? Não, ainda não. Ainda não? Vai enfeitar? Vai, vai, vai. Vai ter muita gente já comprando seus produtos no comércio. O comércio de Três Lagoas já está preparado para o Natal. Vamos acompanhar a reportagem do Sidney Cardoso sobre a questão das vendas de enfeites natalinos. A tradição de antecipar as compras de Natal se fortalece a cada ano, trazendo expectativas de aquecer a economia local e criar um ambiente repleto de cores, luzes e novidades para celebrar a época mais esperada do ano. Faltando dois meses para o Natal, o comércio em Três Lagoas já se antecipou nas vendas. Nessa loja, por exemplo, os comerciantes já iniciaram a venda de produtos natalinos devido à grande procura de clientes. A Ariadne, a gerente da loja, explica que assim como no ano passado, os clientes gostam de se antecipar a compra das decorações natalinas, o que gera boas expectativas para as vendas. Ano passado a gente já tinha descido em novembro, né? Esse ano, como a gente viu que está tendo bastante procura, os clientes já estão querendo se antecipar também, a gente resolveu descer agora essa semana. As vendas ano passado foram muito boas, a gente estendeu o horário até nove horas da noite, fez uma escala, né? Foi assim, a loja estava cheia e eu creio que as expectativas para esse ano são dobrar as vendas, né? E aumentar aí o nosso número de clientes, procura também. A estudante Maria Júlia é daquelas clientes que gostam de manter a tradição de decorar a casa com enfeites natalinos todos os anos. Ela destaca que gosta de caprichar na hora de comprar os objetos. Ah, eu gosto bastante da árvore, acho que chama muita atenção, né? Aqui na loja tem bastante opções de árvore, né? Vários tamanhos, tem também bola, é... Bastante coisa, né? Eu acho que o que eu mais procuro mesmo é para árvores de natal, né? Decoração da casa também é legal, a guirlanda na porta também acho bem legal e aqui na loja tem bastante coisa. Vale ressaltar a importância de consultar e comparar preços antes de comprar para garantir as melhores escolhas no comércio, especialmente durante períodos de grande consumo como o natal. Em relação aos preços, a gente manteve, não subiu e até o final do mês, agora de outubro, nós estaremos com 20% de desconto na loja toda. Então, tem itens aqui para árvore, por exemplo, bolinha de natal que está a partir de R$ 5,99, então você já ganha um desconto aí bom, já dá para garantir uma boa quantidade. Durante esse período, observa-se um aumento no consumo de itens como presentes, decorações e alimentos, o que eleva o faturamento das empresas e fortalece setores como o varejo e o turismo.